Vivemos em um mundo de paisagens maravilhosos, cheio de vida e aventuras. De dia, a calmaria prevalece. Mas à noite, centenas de monstros criados por ele aterrorizam a todos, causando destruição e tristeza. Somente três guerreiros são capazes de derrotar o ser mais forte do Minecraft. Herobrine E aí, galera, beleza? Como aqui para mais um vídeo? E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa aclamada série de Herobrine, meus queridos. Essa série na qual trouxemos Herobrine, da onde ele não deveria ter saído para o nosso Minecraft. Mano, a parada é que agora, mano, o negócio vai ficar louco, tá? Herobrine vai aparecer a qualquer momento, porque ele já apareceu, inclusive, na hora que virou a noite. Tipo, mano, apareceu um Herobrine atrás de mim, Johnny. Você não tá ligado o cagasse que eu tive. Cadê o Johnny? Já, é bobo, vai, quer mexer onde não deve, meu Deus do céu. Vamos ver o que o Alex vai fazer nessas plaquinhas. Eu não gosto do Alex, é porque ele fica inventando coisa. Ele gosta... O que você tá fazendo? Calma, o Chico, você tá aqui. Calma, 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 calma. De português. O Chico, tá certo? Ai, 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 socorro, socorro. Aqui, ó. Esse bicho aqui, ó. Cadê o... Ah, você matou. Mano, ó. Onde você tá, Johnny? O Johnny tá na caverna. Eu tô aqui na caverna e tem um bicho me seguindo, velho. Parece você, velho. Como assim que parece eu? Do que você tá falando? Eita, tem mantis ali, Alexei. Tem mantis. Vai perto da mantis. Eita, é amante. Oxi, quanta árvore aqui embaixo. Ai, meu Deus. Eita, Oxi, que pete é isso, meu irmão. De onde que surgiram essas árvores? Tem umas árvores aqui, homem. Peraí, chama-se. Tem mais. Nossa. Mano, ela tá dando tipo uns negócios aqui louco aqui. Olha aqui, Lu. Ela deu umas moedas, eu tô rico. Eu tenho 50. Então, pra que será que serve isso? Ai, crachô. Ah, não. Tá de boa. Gente, acho que isso aqui serve pra alguma coisa, mano. Peraí, eu vou jogar isso aqui fora. Tem uma aqui atrás que eu mato. Nossa. Cuidado, Cole. Meu Deus do céu. Ai, que moleque retardado. Mata a planta. Alexei, sabia que você é um graveto? Você não precisa demonstrar isso. Sabemos também. É aqui embaixo, minha. Você tá subindo pra onde, hein? Cole, tem um yeti aqui na nossa caverninha. Ah, meu Deus do céu, mano. Da onde tá surgindo esses bichos? É aqui, Cole. Ó, eu acho que mais do que nunca a gente precisa encontrar uma casa segura pra gente, tá ligado? A gente precisa... Johnny, a gente não vai minerar, meu querido. Cole, vamos pegar os minhas. Mas é que são os nossos itens burros. Nossa, meu Deus. Johnny, mas eu não tô apresando nenhum item, não. Ah! Meu Deus, o quê? O Johnny fica berrando. O Johnny fica berrando. Parece que apareceu, sei lá. Olha! Ah, tem coisa ali pra plantar. Ah, por favor. Filho da mãe. Isso aqui é muito bom, viu? Ah, por favor. É o quê, Alex? Meu Deus. Tá claro aqui, hein, gente? Dá pra ver tudo aqui. Eu tenho tocha. Parece uma criancinha, gente. Eu tenho tocha aqui. Toma uma tocha. Oco, deixa eu te falar uma coisa. Tô enxergando. Oi. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui na minha mão. Cadê? O que é que tem na sua mão de mão? Aham. Eu tava andando aí nas ruas, né? Na verdade, no mato, que aqui só tem mato. E olha o que eu achei. Nossa. Ô, louco. Dá um 10 aí pra mim. Verdadeiro rato. Quanto de dano esse aí dá, o Johnny? 10 de dano, fi. Ah, esse aqui, minha espada também deu 10 de dano. Eu conheci o rato mesmo, deu até no rato. Matei. Matei. Ai, Johnny. Quem fica no mato é ele, né? Os gravitórios. Tô falando de mim, é eu, hein? Vem, 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 vem. Ô, então eu tinha certeza da minha namorada. Eu acho que eu sei o que aconteceu. Ela morreu. Ô, gente, o Johnny foi mexer com amantes. Que isso, assassino? Amantes matou a namorada do Johnny. Ô, Johnny. É que minha namorada foi me proteger. Que foda de vergonha que é essa, Johnny? Pode ser teu amante agora. Para a boca, viu? Não. Vai ficar se experimentando na conversa dos outros. Vem, vem, vem. Gente, ó, eu quero encontrar... Alex, você vai acabar com sua raça, viu? Eu quero encontrar villas, tá ligado? Porque o que acontece, meus queridos? Provavelmente, Herobrine vai começar a aparecer. Ele vai dar as primeiras aparições dele. Já que agora, nós outros, né? Estamos aqui numa situação um pouco, digamos assim, complicada. Entendeu? A culpa toda é do Cole que a gente tá nessa... Ai, Alexander! Onde tem outro amante aqui, Cole? Amante verbal, eu tô correndo. Eu nem fiz armadura, velho. Vou fazer o rastro aqui. Roubei! Ah! E morri depois. Deixa eu fazer armadura aqui pra mim, que eu nem tenho armadura, velho. Mano, eu sei que eu tô fugindo da amantes aqui. Ah, das amantes, né? Ele arruma o trabalho e depois foge. Você tá vendo? É lógico. Meu Deus do céu! Mano! Galera! Tem ele, ó. Galera, eu tô falando sério. Mano, tinha um porco com olho vermelho. Tinha um porco com olho... O vermelho não, branco. O olho de Herobrine, quando eu bati nele, ele explodiu, velho. Alexei, Alexei. Ele quer colocar medo na gente, não acredita não. É, certeza. Ele tá querendo fazer um vídeo de morte com esse porco. Sim, 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 sim. O porco virou assassino. Você enxerga? Eu tô falando sério, mano. Velho, velho, é sério. Isso é muito sério, ó. Essa daqui é a primeira aparição do Herobrine aqui, mano. Porque, tipo assim... Ô, Kô, tem certeza que você viu certo? Você não tá meio que... Peraí, Kô, aonde você viu? Não, não. Gente, eu bati no porco e o porco explodiu, velho. O porco... Como é que o porco explode? O porco não explode. Vem ver a destruição que ele fez aqui, mano. Tá gravado, tá gravado. Vem, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Me aperte. Ah, eu não. Você foi se misturar com a mão. Destruiu, destruiu. Da roia, vou lutear tudo aqui, menino do céu. Gente, 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 gente. É o seguinte, a gente precisa agora mais do que nunca prestar atenção. Nossa, que bicho chato. Cadê? Eita, confusa. Nossa, o Johnny quebrou espalho de manches, mano. Vai ter mais amante pro colo agora. Nossa, velho. Ô, Johnny, não é pra você quebrar spawn, porque... Mano, não acredito que você quebrou, Johnny, o spawn dela. Meu querido, o cara é item. Eu quero saber lá de manches... Johnny! Ela dropava item, ela dropava o mineiro mais top que tem aqui. Aqui no palco tá cheio de item aqui, ó. Nossa, que retardado, mano. A gente vai ter que procurar outra... Nossa, velho. Pelo... Que que é aquilo, velho? Não é nada. Eu não tô vendo o Cole, Alexei. Cadê ele, o velho? Eu também não tô vendo, não. Eu tô vendo o Alexei daqui. Pera aí que eu vou botar aí. Se você tiver de morte, eu vou ficar bravo. Oi, idoso. Oi, tudo bom? Tudo bom? Cadê, gente? Tama aqui Cole, ó. Cole, eu acho que isso aqui vai ser bom pra você fazer aquela espada lá de... Oi Cole. Ai, o Alexei. Eu pensei que era um bicho. Ele falou oi Cole ainda, você não ouviu. Ô Cole, pera aí, não. Eu vou retornar o negócio que eu fazia antes. Calma aí, já volto. Sai, Alexei. Ai, meu Deus. Fica lagando. Ô, que que tem de bom nesses baús aqui? Essa armadura da Speed. Ai, amantes. Ai, 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 meu Deus. Amantes. Só vai, com boa. Vou comer maçã. Vai, me ajuda. É eu, bicho. É eu. É eu. Ai, retardado. Quase que eu morri. Mano, para de me enganar. Vocês são retardados. Vocês são retardados. Parece que vocês não conversam. Meu Deus. Gente, gente, gente. Pera, 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 pera. Fica de olho, fica de olho. Vê se o porco tá com o olho. Nossa, ele nem vê, mano. Porque tipo assim... Eu vou ver. Eu vou ver. Tem porco. É, tipo, o Herobrine coloca pra gente morrer, velho O porco é explosivo Na hora que eu bati no porco, ele meio que explodiu, tá ligado? Então isso significa que o Herobrine Fez alguma coisa, porque eu vi o olho dele tava branco Galera, quem viu, digita um Quem viu o olho do porco branco, digita um Que é muito importante Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa encontrar as vilas, entendeu? O Herobrine, ele invade as vilas Faltou o ar aí E nessas vilas, hã? Faltou o ar Corra atrás, atrás, cor O que que foi, Johnny? Tinha um bicho te seguindo, você não viu não? Ai, mano, até eu assustei, velho, que idiota É o Alexei aqui Ai, meu Deus, o porquinho Ah, Alexei não começa, pelo amor de Deus Que que é esse cara de roxo? É um mago supremo Ele é um trocador Ele troca coisa É um dos dez, não sei o que É um trocador, ele troca coisa, exatamente Ai, o Alexei, que susto Ô, cool, o que que você leva isso aqui, cool? Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, fica parado Olha aí você É aqui Olha, cool Magia, magia com certeza Eita, que peixe aquilo ali, cool Olha, um esquilo Não, cool, ali do lado ali, menino O que? Aqui, olha pra mim, idiota Ah, nossa, a minhoca gigante Vai, não, vai, não Vai roubar seu item, burro Ô, tá anoitecendo É muito feio, velho Tá anoitecendo, meu irmão, tá anoitecendo Galera, ó O Herobrine costuma ficar nessas ilhas aqui, ó E aí já deu anúncio de que a... Ai, meu Deus, que barulho é esse? Que isso? Meu Deus do céu Gente, vocês escutaram Vocês escutaram Galera, tudo bom? Ai, meu Deus do céu Galera, vamos, vamos sair daqui Vamos sair daqui Não, eu tô falando sério Agora vai começar o negócio, mano Agora realmente vai começar Eita, eu tô muito rápido Por que? Do nada Armadura Ou com ele, da Champions Card também Mano, dá, ele aparece Ele aparece do nada, velho Ele apareceu nas minhas costas uma vez Ah, piorou Aí lá ele aparece mesmo Velho Que tenebroso Saiu uma musicona, velho De fundo O que que foi? Não, você falou velho Eu falei cool Não sei o que chega, Alexei Pô, mas aí Onde é que a gente vai achar essas vilas, hein? Então, a gente tem que procurar, né? Alex, o Johnny Meu Deus do céu Eu tô confundindo Ah, não, não, para Não, não, para Você não me confundiu com o Johnny Você não me confundiu com esse bareto, né? Me xinga de cool Mas não de Johnny Ah, pelo amor de Deus, né? Me respeita, cool Se eu falasse que você é cool Você ia ser maravilhoso Igual eu Gente, esse é Mano, eu tô falando sério Vocês viram aquela música? Aquela música Ela é meio que tenebrouser, tá ligado? Eu acho Eu acho que quando ele vai aparecer Então, então Pô, mas a gente ainda não viu nada Como é que a gente pode acreditar Eu posso que a gente não viu Eu vi, apareceu Você viu a ovelha com o olho branco? Com o olho branco, aham Ah, lá pra cá Aonde, aonde, menino? Ah, Alexei Por que você não mostrou pra mim, mano? Por que você não mostrou? Poxa, eu falei pra você, menino Eu não vi nada, não Fake news, fake news Tá querendo me colocar medo Que eu sei que você... Olha o Johnny lagado Ó, mano A gente tem que tomar cuidado De noite é o horário mais propício Para o Harry O'Brien aparecer Ele aparece, tipo, do nada mesmo É porque tá de noite, né, Alexei? Ai, querido Nossa, tá escuro Você queria que tivesse de noite Tivesse com o solzão ali? É porque tá muito, muito escuro mesmo Tá mais do que escuro Ah, então ilumina aí Tem que iluminar, ó Show Tá, ok Cadê? Vamos subir um local alto Pra gente ver se tem o Harry O'Brien mesmo? Tá, a gente vai indo então Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Velho A gente não me deixa pra trás, não Ah, você fica aí demorando Enrolando, Johnny Eu tô lagado, fértil Tá, eu vou iluminar aqui um pouquinho E aí você fica falando de Harry O'Brien ainda Mano, é sério Ele vai começar a aparecer Primeiro foi o porco Depois aquele som Ai, ai, que isso? O Chico, apareceu um montão de galinha atrás de mim Aonde, Johnny? Vai, 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 tá no Pico Ai, ai, tá me matando As galinhas? Onde, menino? Eu não sei onde vocês estão Oi, Koki, tava ali atrás O que é isso? O que é isso? O que é isso que é? É um bicho Calma, Johnny Não vai do Harry O'Brien Ai, ele me congelou, filho da mãe Ai, eu, eu, eu Pronto, mate Tava aqui, tava aqui, um monte de galinha aqui, ó Ai, mano Um monte de galinha? Como assim, Johnny? Sim, apareceu um monte de galinha Cadê? Eita! Ai, o que é isso? Minhoca, calma Mano, o que que tá acontecendo? Conte um monte de galinha aí, cadê? Johnny, você tá louco Johnny tá ficando louco Não, não, apareceu Eu juro pra você, mano Eu tava sendo... E apareceu Eu já vi isso O Harry O'Brien, quando ele aparece, ele spawna isso também As galinhas? Tipo assim, ó Até onde eu sei, ele meio que faz uma possessão com os animais, entendeu? Então os animais ficam com tudo colho branco Meu Deus, que barulho é esse? Ai, que isso? Que barulho é esse? É Enderman, é Enderman Ai, mano Ah, tem um bicho vindo atrás de mim Eita, aquele Enderman diferente ali, ó Ah Tem tudo, né, velho Tem uma vaca Ah, uma vaca Não, mas a vaca tava colhendo o Harry O'Brien, velho Mate esse bicho, vai Vai, mate esse bicho aqui Toma, idiota Matei esse bicho aqui Eu acertei o bicho errado Meu Deus Meu Deus Acerta esse bicho Oxe, o Kow, o Kow, o Kow, o Kow, o Kow esqueleto Ai, meu Deus Ai, vai matar eu, vai matar eu Alguém me ajuda Calma, quando chegaram, menino Calma aí Ai, pera aí Eu preciso de maçã Foi, morreu Corri Beleza Não, bicho, saia atrás ainda Sai, Alexei Eu tô vendo, tá Eu tô com fome O Kow esqueleto Agora que eu fui entender Vai, matamos Pronto, foi Mano Tem fome aqui O que agora? Gente, não sei, mano Alguma coisa tá muito estranha aqui Galera, como vocês podem ver Meu, que o negócio tá começando a ficar tenebroso Pelo que a gente viu aqui, velho Aqui, aqui Meu Deus Cúmbica, cúmbica O quê? Atrás de mim ali, ó É o Rerobrine É o Rerobrine Mata ele Mata ele Vai, pega o Morph Ai, meu Deus Meu Deus Mata o bicho Mata o Bet Matou, matou Nossa, ele pegou o Morph Meu Deus, ele apareceu Mano Eu falei Eu falei que ele tava aqui Eu falei É do nada que ele aparece, mano É do nada É do nada Mas vocês pensam que a gente matou o verdadeiro Rerobrine? Esse aí não é o verdadeiro não, meu filho Porque o verdadeiro tem não sei quantos mil de vida O negócio é louco aqui E ele só tem o negócio de Witch também É, mano Meu Deus do céu, velho Começou Se tiver certo agora, as vacas tudo vai começar a estar com o olho branco aqui perto Tá Ó, tem umas vaquinhas aqui As vaquinhas estão com o olho normal Cadê vocês? Vem pra cá vocês Tava chegando Calma aí Ai meu Deus, eu tô com medo de ficar sozinho agora As vaquinhas aqui estão com o olho normal e tal Nenhuma com o olho branco por enquanto Nossa, sabe que tem um Rerobrine Miner também, né? Que ele aparece do nada, velho E tem um Rerobrine Weird também Aham Meu Deus do céu, gente Então, peraí Vamos tomar cuidado com isso aqui Ó, eu acho que a gente podia ver algum lugar pra virar nossa casa Se pá que é aqui Aqui é um bom lugar pra fazer da nossa casa O que vocês acham? Bora Ai, não consigo entrar, coul É lógico, olha o seu tamanho O tamanho do coco do bicho Ah, eu larguei aqui, gente Gente, vamos pegar esses milhos aqui Vou pegar esses milhos, eu quero nem ver Vai, vamos fazer a plantação de mim, vai Não, que plantação é só pra eu comer mesmo Que eu tô morrendo de fome Aqui, coul, que eu peguei com a bichinha lá Com a coisinha, não sei se o nome dela Tô amante, aqui, ó Cadê, me dei Pega, isso aqui também Ah, esse minério é importante O outro eu não peguei, Johnny Ah, isso aqui é o ouro Ó, titânio e urânio Ah, corro Ai, a vaca Ai Meu Deus, tá aparecendo um monte, tá aparecendo um monte, gente Bata essas vacas Ai Ai, mano, que horror Que isso, co, cuidado Meu Deus, veio a lava pra mim Que que é isso, velho Mano, que... Ai, tudo bom Alô Vamos embora Mano, vocês viram que a vaca dava com o olho branco? Eu vi, fi Aí saiu lava dela Não sai lava, sai carne Mano, começou, velho Meu Deus do céu Galera É o seguinte, meus queridos Pelo que estamos vendo Herobrine já está neste mundo E ele está louco Tá louco Porque ele tá aparecendo do nada Mano Primeiramente foi o porco O primeiro foi o porco Eu tava andando do nada O porco com o olho branco Acertei o porco E o porco explodiu Depois Ele apareceu em forma de galinha Atrás do Johnny Depois, tipo Qual foi a outra aparição dele, Johnny? Ele apareceu Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Aí depois foi a vaca E depois a vaca ficou com o olho branco Mano, já sabemos o que Herobrine tem entre nós E mano, vamos começar a procurar pistas de onde deve estar o verdadeiro Herobrine, tá? Tem umas letras que aparecem aí no mapa De repente aparece um H gigante, um E gigante, um B gigante Vamos ver, mano Meu Deus do céu Começou a ficar Tenebrouser E o Krauser no Prouser, entendeu? Mas olha só Eu queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado, tá bom? Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho, mano Que é extremamente importante, tá bom? Se vocês moram no modo de Herobrine Comenta aí embaixo o que dá pra eu fazer Como é que eu faço pra invocar ele ou algo do tipo Porque, mano Tá começando a ficar louco aqui o negócio, beleza? Mas é isso Vamos pra tumba O faraó voltará pra tumba Valeu, falou E eu fui! E eu fui!